Bom dia, senhores passageiros, é com muito prazer que o comandante Castro Barros, em direitação, os recebe a bordo do nosso Airbus 330, de nome João Gonçalves Arco. A nossa viagem para o Rio de Janeiro durará aproximadamente 9 horas e 50 minutos. Pedimos o favor de aportarem os chines de segurança e diretarem as mesas e as costas das cadeiras. A TAC Portugal deseja-lhe uma ótima viagem. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores e senhores, gostaria de aportar o nosso Airbus 330, de nome João Gonçalves Arco. A nossa viagem para o Rio de Janeiro durará aproximadamente 9 horas e 50 minutos. Por favor, acima as minhas chines de bordo e確保 que as minhas chines de bordo e 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 as minhas chines de bordo. A TAC Portugal deseja-lhe uma ótima viagem. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.